E naquela passagem do Rogério sendo muito conturbada, o atrito com os jogadores experientes, digamos assim. E quem está resolvendo agora são os novinhos. É a base. Falta investimento na base para você, Tosco? Eu acho que é uma questão muito peculiar, né? Porque quando você está numa situação favorável, é muito interessante. Eu acho que fica mais fácil. O Rodrigo está aqui, ele sabe disso melhor do que a gente. É fácil você colocar um jogador da base e dando condições para ele, porque aí tudo funciona, tudo é maravilha. Aí quando você fica, também são os dois extremos, aí você fica no sufoco, aí você bota o menino da base. Se o cara não tem a personalidade que tem, por exemplo, um Cacá, um Ederson, estava queimado. E aí a história é mais cruel com o pessoal da base. A torcida sempre pede o pessoal da base, mas tem menos tolerância para os meninos da base quando eles erram. Você que trabalhou, Rodrigo, no Sub-20, no profissional, como que, quais os cuidados na hora de fazer essa transição de um jogador, tanto de quem está lá embaixo de não lançar um jogador rápido para o profissional, quanto de quem está lá no profissional não puxar um menino antes da hora? Olha, sempre é muito mais difícil em um clube de massa, né? Onde tem uma torcida que é pesada, uma imprensa grande. Então se o jogador não tiver um mental muito forte e que ele tem que ser acima da média, porque se ele entrou bem num jogo no segundo, já vão pedir para ele ser o cara do jogo. Se ele for mal, ele já começa as cobranças muito pesadas. Se o menino não tiver boa personalidade, ele vai se dar mal, vai se queimar com a torcida. Então tem que ter muita cautela. E no final do ano, começam a colocar mais os meninos, dar essa confiança para eles, porque já começa a lesionar muito o jogador. Sinti, o Atlético mesmo é o time que mais jogou, acho que no ano, no Brasil, né? Então, automaticamente, os meninos vão ganhando mais experiência para ir na próxima pré-temporada, eles estarem evoluindo mais e ganhando mais confiança.